Música Neste verão os motoristas poderão passar sem pagar pedágio em direção ao litoral, aqui na Freeway e também em direção a zona sul do estado na BR-290 em Eldorado do Sul. A Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou que o contrato com a Concepa encerrado hoje não foi prorrogado porque a concessionária não aceitou a redução de tarifa conforme indicação do Tribunal de Contas da União. As cancelas serão oficialmente abertas a partir das 8 da noite de hoje. Um edital de licitação já foi publicado, mas a expectativa da NTT é de que a próxima concessionária não assuma antes de fevereiro de 2019. Até lá os motoristas ficam liberados da cobrança que estava entre R$ 3,50 e R$ 7,10 para veículos leves. Esse pedágio aí é um absurdo, né? Eu acho que pedágio tinha que ser cobrado desse pessoal que ganha dinheiro em cima do asfalto. Não de nós, aí o cidadão normal que já paga o IPTU, aliás o IPVA, para ter as estradas já para rodar. Em nota, a Concepa diz que não poderia manter a mesma qualidade de serviços com a redução da tarifa. O DENIT assinou à tarde o contrato com uma empresa para operar o vão móvel da ponte do Guaíba. Por licitação, deve escolher uma terceirizada para a manutenção dos trechos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto